E a gente volta com o Agrobandi, sempre trazendo as informações do campo pra você, do ambiente natural aqui. Agrobandi pra TV Maringá, pra toda a nossa região, Paranavaí, pra região aqui de Maringá. E falando em Paranavaí, tem uma curiosidade, né Kleber? Isso Amaro, é um bezerro que nasceu com cinco patas. Vamos aos detalhes. Olá Amaro, Kleber, todos que estão conosco aqui no Agrobandi. O caso aconteceu na cidade de Santa Isabel do Ivaí. Um bezerro de cinco patas. Santa Isabel fica a cerca de 84 quilômetros de Paranavaí. Olha, Amaro, logo após o nascimento, o dono já percebeu que existia algo de errado. Isso porque o animal nasceu com cinco patas, sendo uma delas no lombo. Mesmo rara, a condição não vai afetar a qualidade de vida do bezerrinho. A nossa equipe entrou em contato com o dono do animal e ele falou que trabalha com pecuária há seis anos e tem aproximadamente 150 cabeças de gado. Mas é a primeira vez que ele presenciou uma situação tão inusitada. Ele procurou um médico veterinário pra entender essa má formação. E olha, Amaro, o médico disse que o membro está ligado à coluna, por isso não é recomendado amputar. O bezerro está junto do rebanho e não vai precisar de nenhum cuidado especial por enquanto. Um tanto inusitado, né? Um bezerro de cinco patas. Tá famoso, viu? Ali na cidade de Santa Isabel do Ivaí. Os especialistas, como você bem viu aí, orientam pra não amputar porque pode colocar em risco a vida do bezerrinho. Chamou a atenção e, claro, você vê aqui no Agroban de Maringá. Volto com você, Amaro. Olha então que interessante essa reportagem sobre o bezerro com cinco patas. No passado isso aí era atração nos circos, nas feiras agropecuárias. Hoje a gente mostra aqui na televisão, tá bom?